Eu sou o Davi Stoutmayer, reportando live do Downtown Los Angeles, onde uma banda de superhumãs não conhecidas começou a atacar a cidade. A Guarda Nacional foi chamada, mas nada parece ser super. Podem ver que ela tem um design inovador. Aqui vocês podem observar a entrada para o cartão de memória. Todo esse espaço você pode usar no cartão de memória, nada mais nada menos que possui 160 dicas de memória. Repete, repete. Cento, 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 cento e sessenta dicas de memória. Vocês podem observar que ela possui uso hiper ótimo. Terra de perfil. Reduz. Reduz. Aumenta. Esse zoom ótico é o zoom mais poderoso da face da Terra. Você ativando o zoom ótico, você pode ver o pastor da nossa igreja tomando café. Você correu que vem daqui do Ferro. Olha lá, olha lá, olha lá. Você tá vendo? Você não está vendo? Você não está vendo. Você não está olhando. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Vira pra lá. Você está vendo agora? Você está vendo? Eu estou vendo. 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 Agora o mais inovador possível de você. Nas suas fotos você não vai precisar imprimir. Você não precisa. Você não vai precisar mais salvar do golpe da dor. Porque ela possui um único e interativo sistema de holograma. Holograma. Uau. Uau. A primeira máquina do Brasil. Uau. A primeira máquina do Brasil que tem um sistema de holograma. Você acha que isso é um flash? Você acha que isso é um flash? Não. É a reprodução de holograma. Vamos ver? Aqui uma foto tiramos de quatro pessoas. Vamos ver o holograma. Não tem ninguém atrás de mim. Vocês podem ver. Não tem ninguém. Agora o holograma está ativado. Uuuu. Vocês podem ver? Eles nem se mexem. Nem se mexem. Nem se mexem. São hologramas. São hologramas. Agora você pode observar a entrada USB. Água super interessantíssima. Olha só. É escuro. É escuro. É escuro. E você pode adquirir essa sua câmera. Agora. Ligando para 06. Água. Ferreboate. Meia meia. Seu sapato. Porque agora nós temos aqui o nosso patrocinador. Senhor Ernesto. Ele irá falar agora. As condições de pagamento para a sua técnica. Vem os exóticos. As condições de pagamento. São investidos. Os primeiros delegados. Os primérios. Ou recebem o desconto. E ninguém mais vai receber. Vem que agora. Vem que agora. E você vai recebendo. Paga. 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 Você recebeu o desconto. É que estamos no primeiro a comprar mão. É. 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 O seu like é doente. Não saia. Olha. Olha só. uma nova câmera. Olha só. Muito obrigado, senhor telespectador, pela sua disponibilidade. Filipira. AnoOOOO. GUSTA VOCTA VOCTA DOEMPROD. Dois meses depois, boa tarde telespectador, estamos aqui com o nosso amigo Mário, ele foi o primeiro aligarro, ele está aqui para contar um pouco das suas prêmios, minha vida mudou depois que eu adquirir a nova tax premio, não era um cara sem amigos, não era um cara solidário e a partir daí eu comprei a minha câmera que eu agora vim em baixo. E os amigos estão aonde? Aqui! Você viu a vitória? Eu sou a vitória. Vocês entenderam? Replay! Isso tocou o fundo do meu pé, meu Deus! Um pobre ligando pra mim, um pobre ligando pra mim. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E aí, amor, quando você achou? Hã? Hã? O quê? Hã? Você comprou a melhor câmera! Hã? 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 Patrocínio, cadê o patrocínio? Patrocínio, patrocínio? Patrocínio. Nosso patrocínio do... Cá? Hã? 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 Tenta na casa dele! Na terra afetória! Tenta na pressão! Olha só! Olha só! O flash! Hã? Mão... Ai meu Deus... Ai, ai, ai! Ah, ai. Olha isso, olha isso. Olha isso. Milão Maximo compra a croça. Ele foi premiado por duas, hein? Ver Francis? Onde. Vocês entenderam? Pronto, não grite. Mais uma vez. Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Aleluia